Toma sua mente de assalto Vem pro no love que é bunda pro ar Bota essa pistola pro alto Que hoje eu vou rebolar No cigarro um pouco de hachi Cuxi tem dentro do sutiã No palco sonate MC Na quebra me chamam de vilã Água colorida a gente tem É só escolher a sua cor Da rosinha eu sei que cai bem Pra depois a gente fazer amor Vida bandida, vida no love Sabe que a gente vive de golpe Se conseguir uma noite comigo Se considere um cara de sorte O golpe daí cai quem quer Eles querem amor mas o meu coração tá na sola do pé O golpe daí cai quem quer Aqui é só bandida e mina de fé Tamo no jet com a trilha formada fechada Com elas gosta do perigo no rolê do louco subindo pro morro Família pra mim são os meus amigos Me chama de louca que são uma louqueira não mexe com os meu que é trito e tiro Aqui é zona norte só menino bom que fecha com as dez Repeat bandida Tô Correx no bolso No rolê de BM Ingentão no pescoço É fuga na PM Disposição na pista Trampo corre, vira cash É mago nos beat Fábrica de hit, casa tem music A firma cresce Casa tem music O golpe daí cai quem quer No love, no love Eles querem amor mas o meu coração tá na sola do pé O golpe daí cai quem quer No love, no love Aqui é só bandida e mina de fé O golpe daí cai quem quer No love, no love Eles querem amor mas o meu coração tá na sola do pé O golpe daí cai quem quer No love, no love Aqui é só bandida e mina de fé